Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff e hoje pessoal estamos aqui para mais um episódio da Liga dos Lendários E eu sei que você começou a assistir o vídeo e está me xingando ali agora, porque tem um xinchar do meu lado e eu ainda não capturei ele, por isso que eu comecei o vídeo agora, para capturar aqui para vocês Galera, parece que eu matei um xinchar no primeiro episódio, mas eu matei sem querer, galera, sem querer, eu não vi, nem reparei no nome, eu acho que ele me desafiou no meio da batalha, no meio da jornada E eu acabei não vendo que era o nome dele e acabei matando ele, mas ele está aqui, vamos lá, eita nóis, ele fugiu? Como assim? Está andando que nem o louco? Calma aí, calma aí, xinchar, vem aqui Vai xinchar, estou com a minha pône, eu vou tentar dar um ataque nele, tomara que ele não morra, vou dar um take assim, do mais podre que eu tenho Vamos lá, ixi, nem acertou, pera, vamos dar o do outro aqui, aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um, mais um, vai E agora, galera, vamos tentar capturar o nosso xinchar, vamos lá, nosso primeiro xinchar, nosso primeiro xinchar, meu Deus, vamos lá, eu quero o Infernape, parece que ele evolui para o Infernape Aquele lá que eu queria do Wolf lá, e o Wolf, ele não veio, gente, ele não veio Eu nem vou falar o que vocês tem que fazer para ele vir, porque eu sempre falo, eu sempre falo, dá certo, então vamos ver se vocês já sabem como é para ele vir, vai 3, 2, 1, e vai xinchar, caramba, caramba, não está vindo, não está vindo, mas não veio, vocês não estão sabendo o que é para fazer, né Ó, vou de novo, vou de novo, vou de novo, xinchar, xinchar, vem comigo, vem comigo, pokébola, vai, meu Deus, xinchar, xinchar, vem xinchar, por favor, por favor, xinchar xinchar não quer vir, gente, vou tacar mais uma pokébola, vou tacar mais uma pokébola, xinchar, xinchar, ó, venha, xinchar, eu vou ser bonzinho com você, eu prometo, eu vou cuidar de você sempre Isso, aí, está vendo? Obrigado, valeu, xinchar, eu prometo que vou cuidar de você, vou evoluir você com todo carinho, e a pônta vai ficar guardada Desculpa, pônta, mas você já serviu demais para mim, você foi muito útil, vamos guardar a pônta aqui no nosso computador, né Pônta, eu vou cuidar de você futuramente, deixa eu colocar você aqui em cima, né, porque você é a primeira, né, que a gente guarda no computador, então você tem que ficar lá em cima Mas beleza, galera, é, galera, no vídeo de hoje eu tenho que fazer umas perguntinhas para vocês, que vai ser muito importante para a nossa jornada pokémon Primeiramente, eu quero saber qual é o pokémon preferido de vocês, então você que está assistindo o vídeo agora, pode comentar assim, ó Comenta assim, ó, preferido, preferido, dois pontinhos, e coloca aqui, eu vou colocar o meu aqui, vou colocar o meu aqui, que é, que é, ó, vou colocar, que é o Pikachu, galera Assim, o meu pokémon preferido é o Pikachu, galera, não sei porquê, porque eu acho que é por causa do desenho, né, eu acho que é por causa do desenho Mas eu gosto muito do Pikachu, o Jotinha está me zoando E também, eu preciso de outra pergunta Eu quero que você fale para mim qual pokémon eu devo capturar, então você coloca assim, ó, capturar, peraí, capturar Char... Milion, é Charmilion? Char... Mil... Não, Charmele... Lyon Não sei como escreve, mas, ó, Charmilion, é assim, eu vou colocar assim, só para vocês entenderem como que é para fazer Por que disso? Por quê? Vou explicar para vocês porquê aqui agora, vou explicar rapidinho aqui, ó É assim, galera, eu vou fazer a jornada sem guerra Como que vai ser a jornada sem guerra, galera? Ó, eu estava pensando que, ó, esse mundo pokémon é uma, é uma agressividade, né, uma agressividade, é tipo, é uma, é doído, sabe? É, é, é só lutas, os pokémons só brigam e tal Então eu vou tentar fazer uma jornada, eu vou fazer a saga da paz, a saga da paz, entendeu? Vou fazer a saga da paz, como que vai ser a saga da paz? Eu vou tentar capturar o máximo de pokémons possível sem bater neles Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, mas eu vou fazer muita pokébola e eu preciso da ajuda de vocês, né Vocês me ajudam toda vez na hora que vai capturar um pokémon Então eu preciso da ajuda de vocês para capturar esse pokémon Mas eu não vou fazer nesse episódio agora, eu vou fazer no próximo Primeiro eu preciso da opinião de vocês, eu preciso que vocês comentem aí Capturar, né, dois pontinhos e o nome do pokémon Lembrando, lembrando que eu só vou capturar pokémon, tipo, nível baixo Por quê? Porque se for bom, eu vou, eu vou querer evoluir tudo ele, entendeu? Eu vou querer evoluir ele, tipo, muito Para ele ficar forte e eu pegar todas as skills, todas as magias Então se for um pokémon, tipo, muito alto Eu talvez não vá pegar, não sei que fosse, tipo, for muito raro, né Daí eu pego se o pokémon for muito alto Então vamos que vamos Eu tô pretendendo fazer, eu acho que um episódio, talvez, de uma hora Imagina um episódio de Ligas dos Lendais de uma hora, meu Deus Uma hora, mas é a saga que a gente vai capturar Eu vou tentar capturar todos Eu vou capturar, tipo, por exemplo Os pokémons que a gente nem imagina Por exemplo, esse aqui, ó Eita, me desafiou Espera aí, vamos matar ela, vamos matar ela Ó Não fez efeito Vamos dar, então, um Leashed Seed E, pessoal, tem muita gente falando que na Liga 2 É, eu, eu, tipo, sabia muito mais dos pokémons É óbvio, né, galera, que eu sabia mais Tipo, eu, eu lutava, como que eu falo Eu batalhava muito mais com eles Eu jogava em off e tal Então eu sabia, tipo, muita coisa dos pokémons Agora eu tô meio que conhecendo O pokémon é igual o Ash, né O Ash, quando ele vai pra jornada Ele não conhece nada do pokémon Ele vai lutando e aprendendo sobre os ataques Aprendendo sobre os poderes, né É igual comigo Aqui também eu tô aprendendo sobre tudo Então, tipo, nem sempre eu vou saber de tudo do pokémon, entendeu Então tem que ficar, tem que ir com calma Que de pouquinho em pouquinho eu vou conseguindo decorar Qual que é os melhores ataques dos meus pokémons E eu tô morrendo por esse pokémon aí, gente Eu tô gostando não Ó, vamos tentar dar um Dark nele Que é um ataque de... Ai, morri Não teve como Eu te pego ainda Eu te pego Eu sei que você tem um pólen Que mata os outros Tipo, que leva os outros pro hospital Eu lembro de você Eu lembro de você no desenho Eu lembro que você deixou um monte de gente no seu pólen E porque você tem medo Quando você fica com medo de alguma coisa Você solta um pólen E mata as pessoas Mas eu não tenho medo de você Eu vou te capturar ainda E vou botar você na minha coleção Vou botar você no nosso time Beleza? Nem deu a bola pra mim, gente Saiu andando Olha, meu Deus Que metida Que metida Só porque é uma flor Mas beleza Vamos capturar Vamos capturar, não Vamos curar aqui, né Eu tenho que colocar o Shinshark no lugar certo Pra ele ficar bonitinho aqui, ó Peraí Você tá de sacanagem Você esperou curar pra vir de novo Ela tá brava comigo, gente Eu vou direto num ataque que eu acho que é o mais forte do Bulbasaur Vamos tentar matar ela Vamos matar ela também Eu vou pegar uma irmã dela Não vou pegar essa daqui, não Essa daqui vai morrer por ousadia Ela tá tentando me matar, então eu vou matar ela Porque ela tá muito ousada Vamos lá, vamos lá Ela vai matar, gente Você não vai me matar Vamos tentar pegar um pouco de HP dela, né Vamos lá Peguei muito pouco, gente Muito pouco Mata ela, então Vamos matar ela Vamos lá, galera A gente consegue Eita Ela vai me matar Pera, pera, pera Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Shinshar Oh, não É o meu Shinshar Vou pegar o meu Shinshar Por quê? Porque ele tem um ataque Tipo, que dá bastante life E daí vai evoluir os dois de uma vez só Vamos lá Não tá funcionando muito bem, não Shinshar Acaba com ela Shinshar Shinshar, eu confio em você Não, Shinshar, não morre Shinshar Peraí, deixa eu pegar outro Fire Fire, fire Shinshar morreu Marshop, Marshop É você a minha última esperança Marshop Vamos lá Aí, Marshop Eu sabia que você era um soco forte Ai, ela regenerou Como? Não Sério? Galera, o meu pote tá lá dentro E... Ferrou Ferrou, porque eu não posso regenerar O meu Bulbasauro Pera Ai, morri também Legal, né? Legal Pera, meu Bulbasauro tá aqui ainda Vamos tentar arrebentar ela Ai, caramba A gente consegue Vai, torce por mim, gente Torce por mim Eu sei que eu... Vai, vai, vai Nós tá conseguindo Torce por mim Torce por mim Tá uma batalha Acabou o meu ataque mais poderoso Pera, vamos dar outro aqui Ai, não tá muito bom, não Vine, Vine Wipe Ai, morri Tá, galera Eu tentei, né? Vocês viram que eu tentei de tudo Mas se a Ponyta estivesse aqui A gente não teria uma chance, né? Mas a Ponyta não tá Essa, essa, essa florzinha Essa, essa, essa florzinha É florzinha mesmo É florzinha Vou chamar de florzinha Essa florzinha tá tirando o outro Que é a minha cara Eu vou matá-la agora Por respeito Por, por, por respeito não Por, por, por Por que mesmo? Fala Esqueci Eu vou matar ela porque Ela me, ela me Nossa Ela me deixou louco, né, gente? Porque eu não consegui matar ela, ó E o meu Totodai, galera Não sei se vocês repararam Mas o meu Totodai é muito maior Do que o normal, né? Não sei se vocês repararam isso Meu Totodai é Totodai, né, gente? É Totodai Não é Totodai comum, não Vai, Bulbasauro, vai Vamos lá, Bulbasauro Eu acredito em você Você consegue matar ela Você não vai conseguir matar ela, né? Eu tô vendo isso Bulbasauro, você vai que vai Bulbasauro Isso, Bulbasauro Isso Isso, eu tô confio em você, Bulbasauro Você é forte Você é guerreiro O Bulbasauro Meu Bulbasauro, gente Foi treinado com o Jiraya Nossa, quem que foi o Jiraya? O Jiraya que treinou Ele é falsificado, gente Desculpa Eu vou ter que treinar ele melhor agora Porque eu me senti Me senti mal Tá, vamos tentar matar ele Com o nosso Marshop Dá na cara dele, Marshop Marshop Peraí, Marshop Peraí, vamos pegar esse Não, Marshop Não, não Ele pegou muito life Galera Pônita Vai, Pônita Pônita Eu coloquei você no meu time Pra matar ele Se você matar ele agora Você vai ficar no meu time pra sempre Eu tô confiando em você, Pônita Não me decepcione, Pônita Vai Mete Pônita Caramba Caramba A Pônita matou Meu Deus Eu vou até tirar esse ataque ruim dela aqui, ó E colocar o ataque novo Galera Pônita Você merece meu respeito agora Você faz parte da minha equipe agora E toda vez que Peraí Ah, eu não tô Caramba Tô tentando colocar a Pônita Mas não vai Pônita Você Você foi demais Você foi demais Você merece palmas Pode, pode Galera, todo mundo que tá assistindo o vídeo agora Pode falar Pônita Peraí, vamos colocar um nome pra ela Ah Tem que ser um nome diferente, né A Pônita Fogosa O nome dela vai ser Fogosa Fogosa Ó Fogosa Você 32 Um Pokémon 32 me desafiando Ele acha que eu Aí, ó Vou levar na cara Sabia Sabia Pônita, vai Mostra que você Mostra que você é forte Pônita, vai Isso, Pônita Nossa, nossa Pônita é muito forte, gente Ai, não é não Pônita não, Fogosa Tá vendo? Eu não falei pro nome Ela não matou Mas, beleza A Fogosa agora vai ficar do nosso lado Eu vou evoluir a Fogosa Com todo meu coração Eu ia guardar ela Desculpa, Fogosa Desculpa Mas Eu tive Eu tive que guardar, né Porque eu pensei que você não iria Matar muita gente Mas Pelo visto, você é muito boa Mas eu também vou Eu vou evoluir O Chinchar, né E tal O Chinchar também é de luta Não sei se vocês sabem Mas parece que o Chinchar é de luta É fogo Então ele vai poder Quebrar o galho E talvez substituir o Marshop Depende Depende de como que ele ficar, né Mas eu espero que vocês tenham entendido, né Galera Eu vou tentar fazer um episódio gigantesco Na verdade, vários episódios gigantescos Pra fazer a saga da paz, né Onde eu não mato ninguém Nenhum Pokémon E Eu vou tentar, tipo Capturar ele Só jogando Pokébolas Eu vou Meio que fazer muita Pokébola Eu vou precisar de um tempinho, né Pra fazer essas Pokébolas Então por isso que eu não vou fazer agora Então já vai comentando O Pokémon que você quer que eu capturo Que Provavelmente Eu vou tentar capturar ele Os mais comentados Eu vou capturar, entendeu E o Havanha tá aqui O Havanha tá aqui E o Afri tá morando ali Na ilha de Cogumelo A ilha de Cogumelo é do Afri E agora, galera Eu acho que a gente pode fazer uma vila, né Eu vou falar com eles A gente pode fazer uma vila A vila A vila Que vila? Não sei Mas a gente pode fazer uma vila Fight that Fight that Eu acho que tem Pokémon forte agora O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vamos matar esse Pokémon Vamos matar esse Pokémon Mata Acredito Não Ele vai matar o meu Marshall Marshall, eu sei que você é forte Fogosa Mostra pra ele como que faz Fogosa Mostra pro Marshall Vai Boa Fogosa Boa Fogosa Eu acredito em você Eu tô falando Eu tô falando Essa Fogosa é Fogosa, gente Essa Fogosa é Fogosa Vamos lá agora, galera Eu vou regenerar ele Eu acho que eu vou convidar o Casio Ou o Afri Não sei Alguém que esteja online aqui no servidor Tem o JV Ou Havanha Ou Afri Vou convidar alguém deles Pra vir batalhar com a gente Vamos testar nossas habilidades Vamos ver como que o pessoal tá Se evoluindo e tal E outra coisa que eu tenho que falar Galera Tem gente falando Ai, tal pessoa tá mais forte que você Ai, tal pessoa está muito forte Ai, tal pessoa está fortona Galera Lembra no desenho Eu quero que vocês lembrem Eu quero que vocês voltem a fita E lembrem No desenho Tinha pessoas Tinha participantes no desenho Que evoluía pra caramba Tinha uma vez ainda Que eu lembro Que o Raichu Tinha um Raichu contra o Pikachu O Pikachu Matou o Raichu do cara Que o cara evoluiu ele com a Pedra do Fogo Ainda Não sei se vocês lembram Mas é bem Bem nos primeiros mesmo É um cara de ginásio Ele era o dono de ginásio E ele evoluiu o Pikachu dele Forçadamente Pra Pedra do Fogo Pra Pedra do Raio Pedra do Trovão A Thunder Thunder Stone É isso que fala É assim mesmo Ele evoluiu E ele achou que Só porque o Pikachu dele Era mais evoluído Tinha vários ataques novos Ele ganharia do Pikachu E ele ganhou do Pikachu Mas o Ash treinou galera E conseguiu matar o Raichu Mesmo com o Pikachu Sem estar evoluído Porque o Pikachu não queria evoluir Então galera Level aqui Não significa nada A gente pode vencer Muitas pessoas Só com a nossa força de vontade Com o nosso treinamento Que a gente treina aqui Com o nosso Pokémon Às vezes a gente consegue Encontrar CDs E aprender novos ataques Depende tudo da nossa jornada Mas eu não Vou pedir pra vocês Não ficarem comentando Tipo Ah tá Ganhar né Tipo Várias vezes Do nossos participantes A gente vai treinar Vocês sabem né Que na Liga dos Lendários 2 Eu treinei muito Meu Mewtwo E acabei Ganhando de todo mundo Ninguém ganhava de mim Mas eu não tô me gabando Eu só tô falando Porque tipo É Eu sou dedicado Entendeu Então se eu quiser Olha aqui o Wolf Então Eu sou dedicado Então se eu quiser Por exemplo É Se eu quiser treinar E se dedicar pra Joguei o Wolf Se eu quiser treinar E se dedicar Eu consigo deixar O meu Pokémon Forte galera Tipo Muito forte mesmo Isso vai depender de mim Da minha força de vontade E da ajuda de vocês né Porque sem vocês Não teria Liga dos Lendários Mas beleza Eu vou tentar Ver se eu convido alguém Pra vir aqui pro vídeo Brincar com a gente Pra vir batalhar Eu vou tentar batalhar com o Wolf também Porque o Wolf O Wolf batalhou comigo a última vez E ele ganhou E talvez eu esteja um pouquinho Mais forte que ele Ou não né Vamos testar né Vamos testar O que ele tá falando Pera Vamos ver o que ele tá falando Tô bugado Ah ele tá bugado Mas beleza galera Eu vou dar um corte aqui Vou Qualquer coisa Se eu não encontrar Ninguém pra vir aqui Batalhar com a gente Ninguém pra vir aqui Conversar com a gente Explorar com a gente Explorar Eu vou explorar sozinho E procurar Novos Pokémons Novas aventuras Novas coisas Pra gente explorar No mundo De Liga dos Lendários Beleza Então já volto Bom pessoal Voltei E eu acabei encontrando aqui Um Pokémon Muito parecido comigo Daí você já imagina Um Pokémon gordinho Assim barrigudo Mas não galera Pokémon Ele veste A mesma roupa que eu Olha aqui Ah Pokébola vai O meu Não Não mas eu Não tenho aqui Nenhuma Pokébola Aaaaaah Casio Você me devolva Porque eu tô precisando Você não tem noção Eu preciso de muita Pokébola Casio Eu também não tenho Pokébola Então se você tiver uma plantação Assim sabe Você tem plantação Tenho 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 Cadê Não tô vendo Não Não tenho nada Tô brincando Ah eu já ia roubar já Porque eu preciso De uma plantação gigantesca Na minha casa Tô até criando uma plantação Agora Porque eu vou precisar De uma plantação muito grande Pra gente fazer um negócio Pra gente não Eu vou fazer uma Não Há aqui uma plantação Aqui atrás Mas não é minha Alguém plantou aqui Acho que é do Draco Não sei Cadê Tá ali atrás Ah Meu Deus E vieram me roubar Os espaços Da minha casa Olha o tamanzinho Da plantação É Não vamos Afaste-se Plantação do Draco Mas aqui nessa casa É minha casa Ah não Vamos colocar a TNT Aqui agora É uma plantação provisória É uma plantação provisória Tô brincando Bora lá então Bora Mas Casio Eu tô aqui pra te desafiar Porque eu fiquei sabendo Que você Na Liga dos Andares 2 Era um dos caras Mais poderosos Então eu preciso Te desafiar aqui Pra ver se você está bom Bastante Porque a gente precisa desafiar Mas primeiramente Eu quero que você conheça A Fogosa A Fogosa Era um membro muito Muito importante Na verdade Não era um membro Muito importante Da minha equipe Mas ele acabou se tornando Um membro muito importante Da minha equipe Porque ele matou Um pokémon Que me perseguia Todos os dias Quem? Ih, cucarago É do tamanho do pônei Tá quase É um dinossauro Mas em compensação Olha aqui Meu Deus Em compensação Olha aqui Que eu tenho Olha o tamanzinho Nossa Bem que os Machop São todos pequenininhos Não, mas se você acha Que não pode ficar Menor Olha esse Tinha 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 What the fuck É todos os minutos Que isto Tá Quantos pokémons você tem em casa? Eu só tenho dois pokémons Dois? Então Eu vou guardar Dois aqui Eu vou guardar Eu posso guardar No seu computador Que vai aparecer lá em casa Sim, pode Então eu vou guardar Eu vou guardar eles aqui E vou lutar com você Só com dois Beleza? Ok Os meus pokémons São os dois A nível 10 Um a nível 11 Outro a nível 10 Ixi Se eu guardar aqui Não vem não Depois eu pego aqui Pegando os mais podres Tá Mas eu queria usar fogosa Eu ia usar fogosa Ah, fogo Tá Eu vou usar o chinchar Vou usar o chinchar Bora lá Bora lá então Bora, bora, bora Vamos começar aqui Essa batalha Muito O que você quer dizer? Eita, não Espera, espera Ah Caramba Não Volta Eles estão querendo sair já Não está na hora ainda Calma aí Calma aí Não está na hora ainda Bora lá então Ora Não fujam Eu quero saber Espera aí Olhando para a sua cara Que nem faroeste agora Sim Espera aí Deixa eu fazer aqui agora Espera aí Espera aí Deixa eu andar devagarzinho Vocês tem que ver o que eu estou fazendo aqui Deixa eu mostrar de novo Devagarzinho gente Preparado? Preparado? Está preparado Bora Preparar Apontar E... Pokébola Vai Bora Eita Erramos 6, 2, 1 e... Pokémon Vai Vai Agora tira Isso Agora bora Isso Bora Aceito Vamos lá então Oh my god Eu acho caso que eu vou ter que atacar você Eu vou morrer logo meu Porque os meus pokémons não estão muito bem treinados E este é mais ou menos E é o meu melhor pokémon Então imagina o outro Eu vou atacar você então com o poder das trevas Porque já que você está mais ou menos Eu vou ter que estar com o poder mais ou menos também Então eu vou atacar você com o poder das trevas Eu não sei como que se pronuncia isso Mas eu vou chamar ele de TNT Vai TNT TNT Pronto É sério que eu... Essa foi a TNT pessoal Ahm... É... É... Explodiu Explodiu... Tá galera Eu vou usar a pôr de fogo quanto caso Porque é... Não Eu tive... Usa TNT Usa TNT Por favor Usa TNT TNT então Tá bom Vou usar TNT Tá 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 renhido Tá renhido assim Bola de fogo Ah não Ah sim Ah não Ah não Assim não dá Ah tem o P Tem o P Eu tô level 11 Ah meu Deus Ah não Assim não dá Mano Você guarda isso Ah não Não Este ainda é pior que o outro Eu vou dar um Dark em você Eu tive uma má sorte do Caraças a escolher os pokémons meu Não Esse pokémon é bom Só que depois no futuro ele fica bom Agora ele tá... É no futuro Agora é uma bosta Não é não Não fala assim dele Tem que tem que É o cocô Pronto TNT vai Anda Isso Isso Anda TNT Atira mais TNT Por favor Bola de fogo Toma TNT Ah não Bola de fogo Não Bola de fogo Não Bola de fogo Camelo meu Caso O que você tem a dizer Eu tenho a dizer que eu quero revanche Eu quero revanche Agora Eu quero revanche Bora lá então Quer revanche Então Quer revanche Então beleza Tá Eu vou trocar de pokémon Porque o Shinchar tá Tá Ah não Vou pegar É o pokémon mais podre E tu ainda vais colocar o melhor Não 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 Shinchar Shinchar é muito bom Tipo Eu queria muito Shinchar Acabei encontrando ele hoje no primeiro Tipo Eu ia gravado Eu encontrei ele Daí eu capturei ele Então agora eu vou pegar um pokémon Que sabe brigar de verdade Oh my god Anda lá Ele Ele usa as mãos Ele é o Machop 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 Tudo bem contigo Machop Vamos lá Vamos lá Machop Machop Eu quero citar Eu quero citar bem na cara Bem na cara dele Vai Na cara Machop Ah filha de uma mãe Isso Na cara De novo Machop Na cara Olha O que é suposto eu fazer Não? Não é nada pra fazer Meu Na cara dele Machop Ah não Ah não Eu não consigo fazer nada Meu Meu Deus do céu Pera Meu Deus do céu Nossa cara Você me acertou Não caso Deus Não E olha que é nível 17 Nível 17 Ah não Aceitei um golpe Um golpe Eu só sei de uma coisa Eu vou treinar os meus pokémons E no meu episódio Eu vou fazer uma revanche contra ti E eu quero ver se tu vais conseguir mesmo ganhar contra mim Eu quero ver É que o caso galera Tipo ele tá Ele tá tipo Igual eu falei pra vocês Lembra? Eu tava falando pra eles aqui caso Que no pokémon Tinha um treinador que tinha um raichu Lembra? E ele evoluiu forçadamente com a pedra lá do trovão E até que o Ash quis evoluir o Pikachu dele Só que o Pikachu não quis Tanto que ele treinou o Pikachu Que tipo era mais fraco que o Raichu E matou o Raichu Lembra? Exatamente Então o leve não quer dizer nada galera E o caso também tá seguindo a mesma teoria que eu Ele tá indo devagar e tal Conhecendo as habilidades do pokémon dele e tal Explorando Ver que pokémons aqui há novos Porque como isto atualizou O Pixelmon atualizou Há novos pokémons Então eu também ando a explorar A ver que pokémons novos aqui há O mapa Nós também temos um mapa completamente editado Não é um mapa criado normalmente É um mapa com muitos segredos Lembrando Lembrando que nesse mapa galera Tem escondidos várias estatuetas Que a gente possa Que a gente pode invocar Pokémons lendários Só que tipo é muito complicado invocar Mas tem sim galera Tem E talvez futuramente a gente vai ter os lendários aqui Tipo a gente vai capturar os lendários Então meu Deus Coisa mito Coisa mito Eu tenho um segredo pra te contar Edu O que? Já tenho um Moltres Eu tenho uma coisa pra te falar Eu tenho uma coisa pra te falar Você tá olhando pra mim? Prepare-se para a encrenca Encrenca em dobro Mas pronto Eu vou te desafiar Edu no próximo episódio Eu vou te desafiar Porque isto não vai ficar assim Caraças Eu vou treinar os meus pokémons Tu vais ver Tu vais ver se não te vou ganhar Tá bom Eu vou aceitar esse desafio Com prazer E agora eu falei Tem que treinar né Não é Opa Evoluir Que nem é louco Tem que treinar Aqui ruxar Chegar ao quarto episódio E já tô com três pokémons A nível 100 Sim Porque isto aí não é treinar o pokémons Isto aí não cria amor Não cria laço com o pokémons Tem que criar laço com o pokémons Tem que tipo É dar o seu nome Dar-lhe comida Sim Igual a fogosa A fogosa já foi a primeira A gente tem que A gente tem que A gente tem que A gente tem que bolar um nome Para o nosso Bulbasauro Eu vou colocar aqui Esse Bulbasauro de Ele ia falar Florzinha Mas aí ele vai ficar chateado Sim Ele vai chamar nome de gay Não, não, não Ele tem uma bananeira Assim aqui Uma folha de bananeira E ele é shiny O que a gente pode fazer? Deixa eu pensar O nome para ele Ele pode ser o Florzinha shiny Não Florzinha não Eu vou bolar o nome Se alguém tiver um nome legal Pode falar aí para mim Se for legal Eu vou colocar Pode comentar aí Nos comentários Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe o seu like Não se esqueça de passar no canal do caso Que está aí na descrição Com vários outros canais Que é os canais que estão participando Da Liga dos Lendários Se não está participando Se não está na descrição Não está participando Da Liga dos Lendários E assim vai indo Então pode olhar Em todos os canais que estão participando Que você vai encontrar Várias visões Tipo Muito legais Não é só as nossas né Gente Tem várias visões Que são da hora Então vale a pena Olhar a descrição Tanto o meu canal Quanto o canal do Cásio Quanto o canal de todo mundo Tem por exemplo Olha Tem a visão do Aménic Tem a visão do Edu A visão do Kof A visão do Ciro A visão do Cásio A visão do Cásio Também é muito fixe E a visão do Edu Kof Também é muito fixe Tem o cantor Cásio Tem Tem o português Cásio Tem o senhor Cásio O senhor Cásio Também é muito fixe Por acaso A visão dele Passam pelo canal dele também E passam pelo canal também Do Aménic Que também é fixe Aménic Mas então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe né Deixa o seu like aí Não se esqueça De deixar o seu favorito E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Tenha uma ótima tarde Falou Vamos Tchau Vai tenta me matar E eu tava tentando te ajudar O que você fez Você me enganou Esse sorrisinho Você não me enganou Esse sorrisinho Você enganou mesmo Enganou mesmo Tá vendo Ihu 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 Tentou me matar Você já sei mesmo Tem que morrer Vamos lá Tem um cara aqui no meio E aí cara Beleza Ah tira o alvo Entendi Deixa eu quebrar Eu errei Desculpa Ai caramba Ai caramba Galera Eu vou falar uma coisa séria Pra vocês Se eu pudesse Eu tirava esse kit Da flash explosiva Ele ajuda muito Mas ele atrapalha Muito também Ele buga direto Eu não gosto muito dele Mas beleza Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Que no último Skyward Eu sempre ganho